Seja muito bem-vinda, eu sou a Andrea Moreira. Você tá aqui no canal Desafie-se Hoje e como diz o nome desse canal, é pra você se desafiar diariamente. Na verdade, a gente já tem desafios na vida, só que muitas vezes a gente acaba querendo evitar os desafios. E não tem nada melhor do que um bom desafio pra que você saia da sua zona de conforto e comece mudanças incríveis na sua vida. Bom, eu resolvi fazer um desafio aqui de mudança de hábitos pra quem está querendo emagrecer. Eu sou idealizadora do Mente Magra Sempre, uma metodologia de mudança de hábitos e emagrecimento de forma definitiva, através de PNL, reprogramação da mente, crenças, uma série de coisas que eu aprendi ao longo da minha jornada e são mais de 30 anos estudando sobre emagrecimento. E agora eu tô de aniversário, daqui a alguns dias, e eu resolvi presentear os meus seguidores com esse desafio. Eu vou colocar o desafio de mudança de hábitos, porque lá no Insta eu pedi pro pessoal me ajudar a escolher o nome, mas ainda não tenho. Mas a ideia é que nesses próximos dias você mude a forma como você encara o emagrecimento. Então eu quero realmente que você incorpore novos hábitos que vão seguir você pela vida inteira. Não é algo pra você fazer só pra emagrecer ou por um período curto. Esse canal, ele tem o objetivo de trazer hábitos incríveis pra você realmente transformar a sua vida de maneira simples e prática. E aí, começando nesse hábito número 1, que é o que vai fazer você emagrecer, eu quero chamar aqui o hábito alimentação. Bom, se você tá numa jornada de emagrecimento há algum tempo, provavelmente você já entendeu que a alimentação é a base pro seu emagrecimento. Você tem que comer menos do que você gasta diariamente. Eu não vou entrar muito no detalhe, mais pra frente sim, eu vou querer falar mais sobre isso, mas hoje eu só quero que você dê o pontapé inicial. Então a cada dia eu vou trazer um hábito novo ou um hábito que você deve incorporar no seu dia a dia e eu quero que você faça o acompanhamento desse hábito, pelo menos por 30 dias. Então hoje você vai começar a incorporar esses hábitos de forma definitiva. É pra vida toda. Mas antes de falar mais sobre alimentação, já se inscreve no canal, você caiu de paraquedas aqui. Ou se você já tá seguindo o canal, já tá inscrito, você tem que ativar as notificações, senão você vai perder o conteúdo. Então já tem um sinetinho ali, inscreva-se, já ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo meu quando ele for pro ar. Mas bora lá, vamos falar de alimentação. A gente tem uma dificuldade de conseguir realmente conciliar vida e as rotinas e todos os compromissos e pessoas que a gente tem que lidar. E aí a gente tem que ter ainda uma alimentação saudável. Então se você tem uma vida corrida, nada melhor do que você se organizar pra você criar uma rotina prática onde você vai incorporar bons alimentos. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre eles. Mas sem organização você não consegue incorporar isso. Então se você não estiver preparada, você vai se deparar, de repente, num momento que você tá com fome. E aí você não tem nada na sua bolsa, nada que você carregou com você que seja saudável. Você vai tender a comer o que tá mais fácil, o que tá mais barato, mais em conta. Então a ideia é, se organize para fazer essa alimentação que eu vou propor aqui. E aqui eu não vou te passar nenhuma lista de alimentos, não vou falar sobre, ai, você tem que comer isso, aquilo. Não vou dar porções, nada. Nesse primeiro momento, nessa primeira semana, eu só quero que você coma de forma natural e só quando você tiver fome. Então eu não tô falando de nenhuma estratégia de emagrecimento. Lembra, esse desafio é de emagrecimento, mas primeiro a gente vai mudar os hábitos. Essa é uma abordagem que talvez você deve estar ali ansiosa, pensando, meu Deus, mas aí eu vou comer tudo descontroladamente? Não! Você vai, a única coisa que você vai prometer, que você vai cumprir a risca, é que você vai tirar todos os alimentos industrializados, alimentos processados, alimentos que vêm prontos, né? Embalados, congelados, ou também fast foods. Eu quero que você elimine isso do seu cardápio. E, de preferência, todo o açúcar. Por que isso? Porque eu quero que você passe por um processo de desintoxicação, digamos assim. Não é uma verdadeira intoxicação, mas é mais ou menos tirar aquele açúcar que tá no seu corpo. Eu quero que você sinta a sua dependência, eu quero que você perceba os efeitos da abstinência, pra você realmente perceber aonde que é o buraco. Que buraco é mais embaixo, né? Porque muitas vezes você acha, ai, eu consigo fazer sim, sem problema. Aí quando você começa, você vê que realmente é difícil ficar sem açúcar. Você vê que realmente é difícil ficar sem as coisas prontinhas, aquelas barrinhas, aquele, não sei, bolachinhas, aqueles biscoitinhos, enfim. Tudo, tudo, tudo que for industrializado, você deve evitar. Nesse período. São só 30 dias. 30 dias. E aí eu quero que você marque esses 30 dias. Eu quero que você, hoje, que tá começando hoje, dia 12 de maio. Então, dia 12 de junho. Dia dos namorados. Não, dia 11, né? Na verdade, 30 dias. Você vai ter novos comportamentos se você fizer direitinho. Se você vai fazer esse compromisso da alimentação, e aqui não é pra você se preocupar com porções, com quantidades, simplesmente você vai comer normalmente comida de verdade. Aquela comida caseira, aquela comida, sabe, que você tinha em casa quando você era criança, só isso. Eu sei que às vezes você tem uma vida corrida, talvez trabalha fora, tem um dia inteiro e não consegue realmente preparar a sua marmitinha. Então, escolha um restaurante, algum lugar, onde você sabe a procedência da comida, que você sabe que é uma comida que é gostosinha, bem feita, mas que não tem aditivos e etc. E aí o que acontece? Você vai comer normalmente. Vai lá fazer o seu prato, montar o seu prato. Só tem umas regrinhas que eu vou te dar uma base pra você não ficar tão perdida e ficar desesperada, achando que agora você vai comer muito mais do que antes. Não. Você simplesmente não pode exagerar no carboidrato. Então, se você escolher uma fonte de carboidrato, é uma por refeição. Você não precisa mais que isso. Então, essa é a regra. Você come um carboidrato. Se você pegou arroz, você não vai comer macarrão. Se você pegou uma lasanha, você não vai comer batata. E assim você vai equilibrando. Coma a sua proteína normalmente, coma a sua salada, verdura. Incorpore isso se não é o seu hábito. É importante porque tem as fibras. Então, entenda que tudo que existe na natureza, de alimento, em natura, você deve consumir. Então, se você vai estar num buffet, olha que lindo. Eu adoro comer buffet porque lá tem uma variedade que normalmente a gente não tem em casa. de legumes, de saladas, de verduras, além do carboidrato, da proteína. E é importante. Só que você não pode fugir disso. E uma coisa também importante que eu até esqueci. Evite frituras, essas de imersão, sabe? Aquele pastel, aquele empanado. É lógico que evitar, não quer dizer que você não possa comer, não possa consumir. Mas quanto mais você evitar, mais rápido vai ser o seu processo de emagrecimento. E eu sei que você quer. Então, a regra é escolha alimentos coloridos, coloque no seu prato, um carboidrato e coma normalmente. Só isso. E é lógico, tire todos os industrializados, super processados, porque eu quero que nesse primeiro momento, esses primeiros 30 dias, você realmente saia do processo inflamatório, saia dessa questão do açúcar, que ele é muito viciante. Ele vicia... Bom, tem várias teorias, dizendo que vicia 8 vezes mais que qualquer outra coisa, que é cocaína, mas também é pra você perceber o quanto você é dependente desse ingrediente. E o açúcar, ele realmente deixa a gente mais ansioso e aquela saciedade que a gente nunca tem. Então, quando você deixa de consumir, eu te garanto, vai demorar aí uma semana, você vai sentir que tá faltando alguma coisa, você vai ficar procurando, mas passado esses primeiros dias, você vai perceber que vai sentir melhor, você vai sentir menos fome. Outra coisa que é importante é lógico que o açúcar não é só nas coisas doces, sobremesas, que você vai ingerir. Também no chá ou no café, se você ingere açúcar. Com certeza você tem que tirar, né? Mais do que... É o ultimato que eu te faço. Não coloque açúcar no seu café ou no seu chá. E tem muita gente que reclama Ah, é muito amargo. Ah, se você tá achando muito amargo, é porque você tá comendo muito doce. Então, você não consegue experimentar o sabor gostoso do café. O café é pra ser meio amarguinho, ele tem que deixar um resíduo no seu paladar. Então, é normal. Se você tá comendo muito doce, você tem um paladar infantil. Então, a ideia, antes de você pensar em emagrecimento, é você começar a refinar esse paladar. Começar a experimentar novos alimentos. Começar a perceber o que você gosta, o que você não gosta. Porque quando a gente come muitas coisas açucaradas ou com gordura, a gente não sabe o sabor dos alimentos. A gente mascara eles. Então, a ideia é que você elimine, pelo menos nesse primeiro momento. Depois, você vai incorporando. E eu vou falar ainda mais sobre os alimentos mais pra frente. Só que nesse primeiro vídeo, é só básico. É só uma introdução. É só pra você ter um gostinho e você já começar a relaxar. Porque o emagrecimento é um projeto pra vida não ficar emagrecendo a vida toda. Mas você entender que esses hábitos, você vai ter que ter a vida inteira. Então, é lógico que eu quero te levar ao emagrecimento de forma sustentável e saudável pra que você não fique nessa dieta ioiô, sempre subindo e descendo peso. A ideia é que você realmente consiga emagrecer tranquilamente. Olha que legal isso. Então, não se desespere. Não saia fazendo loucura. Você já percebeu que não funciona. Você já viu que não dá certo. Então, só faz isso que eu tô falando. Cada dia vai ter um vídeo. Então, você só precisa acompanhar, incorporar. E a cada hábito que você adiciona na sua rotina, ou, né, você vai... Claro, a comida você já tem esse hábito, mas você vai comer dessa forma que eu tô falando, você vai marcar lá um xizinho no seu calendário. Você vai fazer um diário disso. E se você, por algum motivo, não fizer o que eu falei, você vai voltar do dia 1. Esse é um treino. Faço tudo certinho, 30 dias, comendo direitinho, beleza. No décimo dia, ai, eu meti o pé na jaca. Ai, eu não aguentei. Ai, eu comi um monte de doce. Ai, eu fui numa festa e me esbaldei. Volta pro dia 1. E vai ficar fazendo isso até você conseguir 30 dias corridos. Por quê? Porque eu quero treinar somente pra que você entenda que você pode, a partir do momento que você se compromete. Então, não vem com essa desculpa. Ai, eu não consegui. Ué, então, você não se esforçou o suficiente. Então, você vai lá e começa de novo. Quantas vezes foram necessárias até você conseguir durante 30 dias comer direitinho. E eu quero que você me conte. Eu vou sempre abrir caixinhas lá no Instagram do Andréia Moreira Underline Coach. Mas também você pode deixar um comentário aqui nesse vídeo que eu quero, se você tiver dúvidas, perguntas, pode fazer. E eu vou criar uma playlist com esse desafio para que você também acompanhe e consiga encontrar lá no playlist e fique mais fácil para você. Acho que eu vou colocar desafio do meu aniversário. Vou pensar em alguma coisa, mas acho que vai ficar bem legal. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo curtinho. É só um snack para você pílulas de emagrecimento de bons hábitos. Mas eu quero realmente que você emagreça em 2021. E eu quero te ajudar nesse processo. Ah, outra coisa. Se fez sentido para você, se você gostou dessa dica ou desse primeiro vídeo, já compartilha com as suas amigas, com a sua família, com pessoas que você acredita que estão buscando o emagrecimento. E eu tenho certeza que a gente vai encorpar esse grupo de pessoas que estão buscando bem-estar, saúde e também felicidade. Afinal de contas, se olhar no espelho e ver uma imagem refletida que você tanto quer no seu peso ideal, isso não tem preso. Um beijo grande e te espero no próximo vídeo. Agora vai lá e faz!